A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E FIM ORTE ABRAZA O PATRAL O NÃO Pacha Outra coisa de criança O que é de criança? Deu e de criança Mas por aqui é um pessoal O que é um pessoal? O que é de criança? O que é de criança? Ele diz que no dia Ele diz que não é rasa como umeres 6 metros Ela não tem a manso de criança Não tem a manu de criança E não tem a manu de criança Agora tem que ir para sempre É isso aí Onde ele? Quando tu faz deles, vai lá, informa-te e paga-te. Um x, um x, um x, um x. Agora diz que não. A gente não me conhece. É ele ou não? Vais quando lá tu fiz carovelho, disseram que só te tratavam de bolemas a partir da inscrição. Da data para trás, esquece. Vocês me conhecem. Só a partir de... ...para tu fazer deles, tu pagas e eles... Tudo ao meio do... Que não. Não há hipótese. Não há hipótese. Temos de andar com mais jogadores para ganhar o Paneco. A Paneco... Não há hipótese. Ah, mas agora não vai peter, agora não vai peter os titulares que estão a jogar. É assim que eu estou. Hã? Porta-me. Onda, cheguei a casa...